Fala galera! Itaguedes Mobilias Brasil USA, mais uma vez, dando continuidade ao vídeo da China, a gente foi numa cidade que se chama Hanzung, onde que faz o chá verde. Muito legal, muito legal. Antes de mais nada, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, dá uma força pra gente aí, beleza? E espalha esse vídeo pra todo mundo, quem quiser conhecer a China, quem quiser conhecer Nova York. Eu gravei sobre a neve, agora fiz mais um vídeo hoje, nevou bastante, fui no Central Park. O próximo vídeo vai ser no Central Park, a água toda congelada, muito legal. Beleza? Então vamos lá pro vídeo. É nóis, Mobilias forever! Peace and love! Que legal, né? Olha aí! As plantações lá em cima. Nós estamos na área, coisa pra achar. É nóis, não é? É nóis, não é? É nóis, não é? É, é nóis. As montanhas todas... E de chá. Agora está só eu e o Pedro, ele adora isso aqui, olha. Olha só que bonito. Essa é a fã. Esse é o fã. Esse é o fã. Ele está um fã. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, nós estamos aqui agora numa fazenda onde que faz o green tea, o chá verde, o original. Olha, é uma fazenda, como vocês podem ver lá em cima. Então você não vai lá? Não. Ok, se você vai lá, você tem um filho também. Ah. Ele é a esposa. Vamos lá. Vou pegar o chá. Talvez eu irá lá com o chá. A esposa. Ah. Beleza. É uma esposa. Um... É bom! Alright, vamos... Keep going! Um... 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 Carol I went for parking Um... It's just... Two and a half Um... Ah! Uh huh Um... Um... Uh huh Uh huh Amém 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 Amém